Quando tu tá sobrecarregado emocionalmente, tu sente que alguma coisa no teu corpo muda? E onde que muda? Com certeza muda e eu já me conheço, tenho vários sintomas que refletem no meu corpo quando eu não estou abalada emocionalmente. Bom, os fatores que incidem nisso seria a dor no peito e um cansaço, mas o cansaço seria mais, digamos, um emocional que a tua cabeça provoca isso, mas não seria uma dor física, né? A gente vê muitos casos de depressão, que a pessoa não consegue nem fazer atividade física, ela se desanima pra muitas coisas e a própria atividade física ajuda nisso, então eu acho que tem total relação e às vezes a gente tá num dia ruim, a gente não quer fazer muita coisa, eu acho que tem relação, sim. É super comum relacionarmos o medo, a tristeza e até mesmo o estresse com dores no estômago ou dores de cabeça, por exemplo. Mas será que realmente essas emoções, elas influenciam no nosso corpo? Foi pensando nisso que a equipe do jornal Uau Uruguai conversou com uma especialista e esclarece essa dúvida para você. Cada sentimento nosso pode afetar um órgão. Inclusive eu gostaria de dizer pra vocês, mostrar esses dois livros aqui, livros da Cristina Cairo, que é a linguagem do corpo, eles falam, é bem interessante pra quem quer aprofundar o assunto, o que cada órgão significa, o que cada doença também afeta o órgão, as duas coisas. Aí como que se trabalha pra transformar essas emoções? Em primeiro lugar, tendo consciência delas. Qual é o motivo que me levou a ter raiva? Porque a pessoa diz, ah, tô com não sei porquê, tô com raiva. Não, sempre existe um motivo pra ter raiva. Então vá procurar, porque eu tô agitado demais, o que que tá me deixando agitado demais, que a minha respiração tá curtinha aqui, uma respiração toráxica aqui em cima, e não aquela respiração boa, abdominal, que vem e vai. Não é? Então tem que procurar as razões. Se vocês não procurarem as razões disso, vocês vão continuar com as doenças emocionais. Então eu tenho que me olhar, eu tô com dor de cabeça, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo comigo que estou com dor de cabeça? O que que tá me levando a ter a dor de cabeça? Se eu simplesmente tomar lá um remedinho pra dor de cabeça, cura a dor de cabeça, mas eu não sei de onde ela veio. Então sempre é importante saber de onde ela vem, pra que a gente possa realmente curar essas emoções. Então a minha dica pra vocês é assim, ó, toda emoção tem uma razão. Tentem buscar de onde vem. O corpo se ressente? Sim, o corpo se ressente. Dá pra gente melhorar isso? Dá. Prestando atenção na gente mesmo. O pessoal diz que o mundo tá muito corrido e que a gente não pode parar pra pensar e pra... Não, tem que parar. Tem que parar, pensar, se analisar, porque aí vocês conseguem alguma coisa e conseguem encontrar aquilo que todos nós procuramos, que é a felicidade, que é o bem-estar. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos tentar solucioná-la pra você. Tá com dúvida? O AU responde. A verde, esse ano, parece que você enxerga nesse tempo. Quais cores você enxerga nesse tempo? A verde. 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 A verde.